Oi, queri! Hoje a gente vai inaugurar aqui no canal uma visita à obra. Sim, tô aqui em meio a uma obra, aqui em Alphaville, São Paulo. Se todos vocês conhecem, é uma casa que a gente tá fazendo uma reforma total, tá? Não é uma casa do zero, a gente tá fazendo interiores aqui e fachada. Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes de como tá por aqui. Vamos fazer um tour nessa obra? Eu não trabalho com gestão de obra. Não sei se todos vocês sabem, mas a gente no escritório, nós somos especialistas em projeto. Nós não fazemos gestão de obra. Normalmente a gente trabalha com algum parceiro, seja arquiteto ou seja engenheiro, que possa fazer essa gestão da obra, esse acompanhamento do dia a dia da obra para os nossos clientes, tá? O cliente pode optar fechar ou não com esses nossos parceiros. E nesse caso aqui desse projeto, nossos clientes optaram por eles mesmos tocarem a obra. Vocês vão ver como é uma obra grande. E eles estão de parabéns, viu? Porque olha, tocar uma obra assim não é tão simples, ainda mais quando você faz outra coisa da vida e resolve. Olha, agora eu vou tocar uma obra também em paralelo, né? Então, eles tiveram alguns desafios, afinal é uma reforma. Então surgem algumas questões no meio do caminho que a gente não conhecia depois de quebrar a parede, por exemplo. Mas a gente foi resolvendo e auxiliando eles nesse processo. Então a gente tem uma equipe aqui nessa obra, né? Equipe que o cliente contratou, cuidando de toda mão de obra e outras equipes envolvidas também, tá? Como a gente não faz gestão, a gente não tem pessoas que a gente diga, ó, essa é a nossa equipe. Entretanto, a gente sugere alguns parceiros que a gente já sabe que tem um bom trabalho sempre para o cliente. Fica a opção dele contratar ou não, tá? Então aqui nesse caso, por que eu tô fazendo essa introdução, né? Pra você entender que tudo que eu vou mostrar aqui não é nossa gestão de obra, é nosso projeto, tá? A gente desenvolve o projeto do início ao fim, com todos os detalhamentos, todos os executivos. E aí, normalmente, o gestor de obra faz isso acontecer. Nesse caso aqui, nossos clientes estão fazendo acontecer, ó, estão arrasando, vocês vão ver. Aqui a gente tá na entrada da casa, ó, e, gente, tá assim, ó, finalmente de obra. Então, tá um pouco bagunçadinho e, principalmente, muito sujo. Obra, né? Vocês sabem. Aqui do lado de cá, a gente tem um home office. E esses móveis que estão aqui, são móveis que a gente vai reaproveitar do home office que eles têm hoje, que foi projeto nosso também, inclusive. Vou deixar aqui uma imagem pra vocês verem como era o home office deles nessa casa que eles moram hoje. Então a gente vai trazer os móveis e reaproveitar, só mudar algumas coisas. Aqui a gente tem um lavabo lindo, maravilhoso. E olha só, deixa eu ligar a luz aqui. Minha parte preferida desse lavabo é esse piso. Olha só, ele é um ladrilho hidráulico. Perfeito. Vocês sabem, né? Ladrilho tem toda uma questão de produção. E a gente tem aqui uma parede toda pintada de verde e com boazerris. Então, a gente tem boazerris desse lado. Aqui vai um quadrão. Vou deixar o projeto na tela pra vocês verem também como vai ficar. Aqui a gente vai ter dois espelhos iluminados maravilhosos, perfeitos. E lá em cima da bacia, um jardim vertical. Aqui, gente, deixa eu contar a história dessa bancada aqui pra vocês. Aqui nessa casa, a gente já tinha a parte do gourmet, a cozinha, toda executada, né? Só que a gente fez muitas modificações. E aí, o que a gente fez? A gente aproveitou o granito preto que a gente tinha lá na área gourmet e transportou pra cá. Só que a gente fez uma modificação. O granito lá, ele era polido, ou seja, todo brilhoso. E a gente fez, utilizou daquele granito que já era existente aqui na casa pra fazer essa bancada aqui. É uma bancada toda esculpida. Já vou mostrar de pertinho. Toda esculpida, ou seja, a própria cuba é feita esculpida na própria pedra. E a gente fez ela, ó, no granito escovado. Que algumas pessoas chamam de apicoado também. Que fica com uma textura super elegante e sofisticada. Eu, particularmente, amo esse tipo de acabamento no granito preto. Fica muito mais sofisticado do que o polido, do que o brilhoso, na minha opinião. Olha lá, eles acabaram de instalar, então ela tá bem sujinha ainda. Mas, deixa eu dar uma limpadinha aqui pra vocês enxergarem. Olha como fica bonito o acabamento, tá vendo? Ela fica com uma texturinha assim, de apicoado. E fica fosco, não fica brilhoso. E aqui, como é um lavabo, a gente fez essa cuba toda esculpida aqui na própria pedra. Essa pedra aqui é removível pra poder fazer manutenção. E aqui vem a nossa torneira fazendo assim, ó. Linda, né? Eu não gosto de cuba assim, principalmente na preta, pra banheiro. Porque imagina você escovando os dentes e daí fica tudo esbranquiçado. Fica horroroso. Mas no lavabo, super funciona. Continuando aqui o nosso tour. Aqui a gente vai ter uma sala, toda integrada com a área de jantar que vai ficar lá. Lá a gente tem uma vista maravilhosa, incrível. Aqui do lado de cá a gente tem um pé direito duplo nesse trecho, ó. Então aqui a gente vai ter um piano lindo da nossa cliente. Aqui os sofás. Lá a gente vai ter a lareira que já tá pronta aqui, ó. Nesse mármore lindo que é o mármore Paraná. Gente, esse mármore é perfeito. Aqui uma lareirinha. Que vai lá. E lá a nossa mesa de jantar. Vou deixar as imagens do projeto aí pra vocês irem acompanhando como que vai ficar. Pro lado de cá, a gente tem o nosso home office, tá? Inicialmente no projeto, a gente ia pintar essa porta aqui também, toda de verde. E fazendo o mesmo estilo do banheiro. Afinal, a nossa cozinha que fica lá também é verde. Mas aí por questões de custo, por questão de dificuldade de retirar pessoas que possam fazer isso. Os clientes acharam melhor manter a porta, que é de madeira também, tá bonita. E aqui dentro vai ser o home theater. Então aqui a marcenaria já começou a instalar. Ele vai ser um móvel todo ripadinho, ó. Todo ripadinho. Aqui ele vai ser dois toques, né? Então ainda não tá instalado o dois toques. Mas aí vai ter armário por dentro. Então na prática a gente tem muito espaço pra guardar aqui dentro. Eu gosto muito dessas soluções de marcenaria, né? Que ele parece um painel. Mas na prática lá dentro dá pra guardar muita coisa ainda. Aqui vem uma trevesona. E aqui vem um sofazão. Que é um sofá que eles já têm também. A gente só vai trocar o tecido no futuro. Por enquanto vai ficar. O tecido que eles têm mesmo, ó. Essa chapa aqui é lá da Sweet Master. Vou mostrar pra vocês depois. Continuando aqui. Olha só que coisa mais maravilhosa. Esse painel todo de madeira aqui. Esse painel, ele vai fechar essas duas portas, ó. Vou fechar aqui pra vocês verem como é que fica. Quando a gente fecha. Aqui a gente tem um fecho rolete, ó. Tá vendo? Só que eu não vou fechar minhas coisas, então tô aqui dentro. Será que eu vou trancar minhas coisas ali? Acho que não. Ó, a gente tem um fecho rolete. Tudo certo. E aí ela fica toda no mesmo nível do painel. O mesmo acontece aqui, ó. Aqui vai ser uma aderga aqui dentro. Não vou conseguir fechar essa daqui porque tem um impeditivo ali. Mas o objetivo, ó, é que ela fique com o painel todo alinhadinho na madeira. Então, na prática, ó. Depois de pronto, quando a gente chega aqui, a gente tem a escada e a gente vai ter um painel de madeira que desemboca lá na cozinha. E aí aqui é a dispensa lá na adega, tá? Entrando mais para a parte da cozinha, a gente tem uma cozinha simplesmente maravilhosa com uma bancada de 4 metros, gente. Sim! Um mármore paraná aqui maravilhoso de 4 metros de fora a fora. Chiquérrima, né? Ai, essa cozinha é perfeita. Simplesmente perfeita. Aqui a gente trabalhou também. Ah, eu não vou conseguir mostrar hoje para vocês, mas no futuro eu vou mostrar quando eu conseguir tirar o piso. Mas olha só. Aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo pegar um prechinho. A gente tem o ladrilho hidráulico. E lá a gente tem um porcelanato mais cimento queimado. E a gente faz essa transição entre os dois pisos. Vou colocar uma foto aqui para vocês do dia que estava sendo montado, que eu vim aqui na obra, para vocês verem como é que está aqui embaixo desse salvo a piso. Mas olha só para cá. É lindo, lindo, lindo esse ladrilho hidráulico. E é o mesmo que está lá na parede, ó. Ele sobe em toda a parede até lá no fundo. Aqui. E ali vai umas prateleiras ainda de marcenaria. Aqui eles protegeram, né? Porque ainda está rolando muita coisa aqui na obra. Estão mexendo ainda nas sancas aqui, que deu um B.O.zinho. B.O.s, né? Acontece, gente. E do lado de cá, a gente acabou subindo esse mesmo ladrilho. E fazendo esse mesmo... Esse mesmo efeito que tem ali no piso, quando faz a troca dos ambientes, né? Então, para quem olha daqui, depois de pronto, vai conseguir enxergar o ladrilho meio que entrando no porcelanato da sala. E aqui, esse efeito nessa parede do ladrilho subindo, né? Olha só. Essa bancada, como é que ela está linda, perfeita aqui. E aqui vão ter várias banquetas. E a nossa marcenaria toda no verde. Olha só que linda, gente. Ela está sendo montada aqui ainda, né? Então, vocês não vão olhar a sujeira, né? A obra é assim, gente. Eu estou bem no meio da montagem da marcenaria. Acho que aqui eu não consigo nem abrir ainda. Mas olha só. É uma cor linda esse verde aqui. É um MDF, tá? Eles resolveram não fazer na laca por aqui. Mas é um MDF bem bonito. E olha só o efeito que está lá. Lá vai ser a torre quente. E a nossa geladeira lá, side by side. E a gente vai ter o cooktop que fica aqui na bancada. E a coifa que vem até ali. Aqui também vem umas prateleiras. Encerralheria, tudo preta. E aqui a gente tem uma cuba perfeita, maravilhosa. Que está escondida. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, uma farm sink de apenas 90 centímetros. É isso que a gente tem aqui. É uma farm sink toda feita em córion. Então ela é feita sob medida. Depois vem o acabamento aqui. E ela é toda feita em córion. Essa nossa cliente trabalha com confeitaria. Então a cozinha dela tinha que ser perfeita, né? Olha o tamanho, gente. Não sei se vocês conseguem ter essa noção. Mas é realmente enorme. Aqui vem a lava-louças, ó. Indo aqui para a varanda. Olha só essa vista, gente. Simplesmente perfeita, né? Ali embaixo a gente tem a área da piscina. Que ainda está em obra também. E aí, gostou do que você viu até aqui? Tudo que eu mostrei para você até agora. Foi só o primeiro pavimento dessa obra. Tem muito mais coisa para a gente ver por aqui ainda. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo nesse formato. Me manda aqui nos comentários. Se você quer ver mais vídeos assim por aqui. E aí eu trago a parte 2 desse vídeo. Onde a gente vai ver os dois outros pavimentos. Que é a parte de baixo. Onde tem a área gourmet e a piscina. E a cozinha e estúdio. E também a parte de cima. Onde tem os quartos e banheiros. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.